E aí mano, o que vocês vão fazer aqui hoje? E quem que é o Asara? Você é louco, a mão já tá um milhão Sofrendo mais aqui, agora tem que pagar Essa é a pior parte do salto, acredite A pior parte do avião também é tenso, né? Não, essa é a melhor parte A melhor parte? Com certeza Mano, é a primeira vez, é Não tem mais nem direita nem esquerda Tudo, tudo, tudo esquerda E aí Ricardo, tá pronto o salto? Você é louco mano, eu tô nervosinho Eu também, o Erico também É Tamo muito nervoso Ainda bem que você tá pronto, que nós não estamos Foi E aí Tchau 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 Lembra que eu te falei que pra cima da nuvem está sempre azul? Olha aí pra cima aí agora E aí I feel so alive On the very first time And I think I can fly Sunshine upon my face And no song for me to see Tell the world how I feel inside Even though it might cost me everything Now that I know this, only all I control is I can never turn back Now that I see you Now that I see you I can never look away I feel so alive On the very first time I can't deny you Come on, Muleque Aê, Garoço Isso éわ, Muleque Muito louco Curtiu? Olha, Paulão, obrigado pela experiência, Muleque Aê, Mulo Olha aí, ó Aê, garoto Conta aí, como foi? Mano Sensacional Suave? Da hora de verdade Aceleramos hein É Galera Ricardo nas alturas Inaugurando o Domingão Paulão nesse filme, olha lá por nós Valeu São Paulo paraquedismo Paulo Pires e o Ricardo mandando show É nóis Olha aí Fala aí Ericão É nóis O cara acelerou hein moleque Boa Ericão